O templo da velocidade abre as portas, prova em traçado misto, muita adrenalina e o brasileiro Matheus Leist cresce na temporada. Grande prêmio de Indianápolis ao vivo dos Estados Unidos. E vem muita emoção pra você amigo da Band, tá aí ó, ó a bandeira verde. Sábado, 4 e meia da tarde. Fórmula Indy é aqui na Band. Fórmula Indy.